Ta Achei uma arma primeiro que ele, matei ele Boa boa, eu achei uma Skye aqui também Ta Eu vou ir pra ele sair Bague O solo matou um ta King? Sim Tanto aqui Vou sair pra matar Ta Outro ta vindo ta? Aham, é dois me alugão Vou expamar também Tem que ir pra white Pode pular, pode pular Matei Ta Talvez outro Quer relágar, ele ta aqui Ele ta aqui, não sei Comigo? Full piece Eu to esperando Toca certo Cuidado Toca onde ele? Que é boa Mano, que monstros ele O cara é muito Ele ta aqui na frente, na vana 3, 2, 1 70 Matei 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 Tem com o meu, comigo Frosho 60, 70 Full box Ta com o meu, tem um comigo Tem, tem, tem Tem, tem To cancel 1 de vida Matei Matei, matei No fight No fight, ta Tão um de vida ali Tão um de vida ali Consegui não fightar? Aham Eu chego No ajuda Tô muito medo Peguei martelo Tô com o meu Full piece Tem Matei Tomei me Na porra Boa Na conta de 3 Vamos 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 Ficou um pouco aí Tomei Bandido de dança Bata pra trás, bata pra trás Tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui tem uma pedra mano Vem, vem, vem Aí Eles não tem ângulo Nós estamos em safe A única merda Você tem armas? Vamos ter que usar martelo na cara deles pra... Vem aqui Vem aqui Tomei Tomei Cuidado que tem caras Tomei gelando Tomei Ué mano, mas por que? Pode botar isso aqui É porque todo mundo tem barra infinita Tipo... É, tem que ser Vem, 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 vem Usa martelo aqui Comigo Vai, ele já foi Usa outro, usa outro Aqui embaixo tem cara aqui 3x1 aqui ó Ixi, deu certo Deu dano? Bc5 70 Boa Comigo Comigo Roubei em cima Ai, trolou Matei um, matei um Não, não, trolou não Boa, boa, boa Vou bater esporte e a gente entra Tá, ele vai cair Qual você matou? Comigo comigo Matei Matei Matei, boa porra Tá, vou pegar esplash Ixi, assegura? Tá, a gente tem que dar mais tela Vai para frente Vai para frente Com bullets Toma de frente Eu morri acho Troei Mano, eu estou escondido Talvez você consiga me Não Ah, alguém viu Perguntei uma foto Ele está indo ó Não, não, não Ah, morri Merda Eu não deveria ter usado Eu não Tá tirando Quase? Goste O que é isso? 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 O que é isso?